Uma grande mudança vai acontecer no aeroporto de Congonhas. Um aeroporto que foi construído em 1936, o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. Movimenta mais de 22 milhões de passageiros no ano. São por volta de 700 operações de pousos e decolagens por dia. E muita coisa que existe hoje nesse aeroporto vai mudar. Então, as pessoas que passam por aqui, fotografem, guardem lembranças, porque daqui pouco tempo, por volta de quatro anos, esse aeroporto vai estar completamente diferente. Mas o que exatamente muda aqui em Congonhas? Qual é o impacto que isso vai ter para os passageiros, para as companhias aéreas? Hoje a gente veio aqui, no pátio do aeroporto de Congonhas, no lado ar, onde tem as operações das aeronaves, para mostrar para você de perto o que já está acontecendo e como que vai ficar o novo aeroporto de Congonhas. Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Mais uma vez aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. pousos e decolagens o tempo inteiro são mais de 700 operações por dia. E hoje eu vou levar você comigo aqui, em várias áreas desse aeroporto, para entender como que ele é atualmente. E isso vai ser um vídeo histórico, porque daqui por volta de quatro anos, o que você está vendo atrás de mim vai estar completamente diferente. Então eu quero te mostrar como que isso é atualmente e qual que é o futuro do aeroporto de Congonhas. Vamos lá! Música Atualmente, a Taxiway Fox funciona dessa forma. O avião tem que vir até quase o final da pista e virar. Olha o quanto que o avião tem que curvar para poder entrar na Taxiway, para sair da pista. Então é 90 graus e 90 graus de novo. Ele faz uns 180 graus dessa forma. No projeto, o que vai mudar é a forma de saída dessa Taxiway. Em vez do avião ter que fazer o que ele fez agora, de sair da pista principal virando 90 graus, ele sai mais ou menos ali em 45 graus. Ele continua o seu movimento. Então isso vai agilizar o processo. Ele vai conseguir sair, livrar a pista principal mais rapidamente, antes de chegar aqui na Taxiway Fox. Isso consegue agilizar mais as operações dos aviões na pista de Congonhas. Música Ele está taxiando na Taxiway Mike. Atualmente, aqui em Congonhas, são duas Taxiways paralelas. Então é a Mike que está mais próxima da pista, a uma distância de 90 metros do eixo da pista, é onde o avião está taxiando. A Taxiway November é a paralela que está aqui. Dá para ver os desenhos amarelos e a faixa da Taxiway November. Essa Taxiway fica a uma distância de 135 metros da pista principal. Isso tem que mudar. Porque, por segurança, o avião tem que taxiar mais longe da pista principal. A distância é de 158 metros. Então, 90 metros uma, 135 metros a outra, não tem essa distância. E toda essa mudança aqui do aeroporto de Congonhas começa por conta dessa Taxiway. E depois vai desencadeando todas as mudanças do aeroporto. Toda essa área onde você está vendo os aviões, os fingers saem, a parte do terminal ali fica, vai ser a parte de desembarque, justamente porque o avião vai taxiar agora aonde estão estacionados esses aviões. A Taxiway Nova é basicamente um pouco depois de onde a gente vê o winglet daquele avião, na ponta da asa. Então ele movimenta bastante para cá. Essa área ainda permanece o pátio das autoridades. A diferença é que, por conta dessa Taxiway Nova, os aviões não estacionarão mais onde a gente está, mas eles estacionarão onde tem esses carrinhos, essas escadas. Agora, você pode estar perguntando assim, tá, mas por que que é assim, né? Esses aviões desse tamanho operando, por que que, quando fizeram o aeroporto, já não pensaram nisso, agora tem que reformar? Vamos lá, vamos lá. O aeroporto de Congonhas, ele é de 1936. Naquela época, eram aviões como o DC-3 que operavam aqui. Então, não se imaginava aviões desse tamanho. O aeroporto foi evoluindo, as aeronaves foram evoluindo, Congonhas já passou por diversas reformas, né? Entre uma delas, esse terminal aqui com os Fingers, isso é coisa de uns 20 anos para cá. Então, a gente chegou num momento que ele precisa passar por uma nova reforma, uma nova modernização, para poder garantir, né, a capacidade desses aviões que estão operando aqui da maneira adequada, seguindo todas as legislações. Mas, as mudanças de Congonhas não acontecem só aqui, não. Tem muita coisa que vai acontecer nesse aeroporto. Essa área, atualmente, né, é uma área de pátio, onde tem os aviões que fazem o embarque e desembarque de passageiros, é a remota. Então, os passageiros chegam com ônibus e embarcam pela escada. Não será mais assim. Então, ali onde está a torre de Congonhas, para lá é o terminal onde os passageiros embarcam nos Fingers. São 12 posições de Fingers, onde a aeronave encosta ali, são as pontes de embarque. E aí, para ter uma maior capacidade, os aviões precisam parar na posição remota, então os ônibus fazem esse transporte para os passageiros embarcarem. Tudo isso que você está vendo vai virar também uma área de terminal, um pier. Então, da torre de controle, isso vai ser construído para cá, esse terminal que vai ter a largura do pier do aeroporto de Guarulhos, lá do terminal 3. Então, ele vai ser bem amplo e vão ser 19 posições de embarque. Então, eles estão ampliando essa área para uma outra parte do aeroporto que eu já vou mostrar daqui a pouco. Eu estou com o Michel, que é gerente de gabinete do aeroporto de Congonhas, para explicar um pouco o porquê que agora esse terminal todo chega aqui e tem esse aumento de posições de embarque. O contrato, ele prevê necessidade de obras de adequação e de ampliação. Adequação, a gente tem um exemplo, que é a questão da táxi, que tem que ter uma distância mínima para a pista de pouso do colágeno. Agora, ampliação, a gente vai ter, por exemplo, mais posições de estacionamento de aeronaves, que vão sair de 30 para 37. E no terminal de passageiros, uma ampliação, mais conforto do passageiro. Cada etapa da jornada do passageiro, ela tem alguns parâmetros do contrato que são definidos ali com o mínimo de nível e qualidade de serviço. Espaço, tempo de fila, desde o check-in, questão de segurança, sala de embarque e até mesmo um critério para um percentual mínimo de passageiros que tem que embarcar nas posições de ponte de embarque. No caso, no mínimo 70%. Hoje, 50%, 55% dos passageiros são processados em finger. A gente vai ter mais de 70%. A chance de você embarcar pelo finger no aeroporto de Congonhas Novo vai ser muito maior. Isso é mais conforto, mais comodidade para o passageiro. E mesmo aquele que foi embarcar na posição remota tem aquela surpresa. A surpresa vai ficar para o final desse vídeo. Então, assiste esse vídeo, porque acho que, Michel, o pessoal vai querer embarcar na posição remota. E, claro, você que já usa o aeroporto de Congonhas, como é o meu caso, eu embarco muito por aqui, a gente já vê que tem o terminal, ele é pequeno, tem muita gente. Então, isso tudo vai ser ampliado. A gente vai ter essa sensação de amplitude usando o aeroporto de Congonhas. Quando que começam essas obras? Na verdade, já começaram. Aqui, eles estão na parte de demolição. Toda essa área que hoje está fechada com esse tapume, já está sendo demolido. Isso aqui eram hangares antigos, prédios administrativos que estavam em desuso, não tinha nada acontecendo nessa área. Então, eles começaram por esse ponto, tudo já foi demolido. Se você olhar onde está aquele King Air ali, para frente, é a parte da aviação geral. A aviação geral no aeroporto de Congonhas vai ficar do outro lado, onde já tem a aviação geral, mas não vai ficar nada para esse lado mais. Toda essa parte do lado de cá das pistas vai ser para aviação comercial. Então, para lá, eles vão fazer hangares de companhia aérea, vão fazer algumas outras estruturas ligadas à aviação comercial. Tem a parte do abastecimento também. E essa demolição, atualmente, eles estão fazendo para construir hangares provisórios. Porque a gente tem que lembrar que todas essas obras serão feitas enquanto o aeroporto está em pleno funcionamento. Então, não dá simplesmente para interditar tudo, virar um canteiro de obra gigante e fazer tudo de uma vez. Então, isso tudo tem que ser secessionado e é por isso que eles vão fazer os hangares provisórios das companhias aéreas para elas continuarem operando e trabalhando aqui para que outras partes do aeroporto sejam construídas, da maneira que eu falei do terminal e tudo mais, a Taxiway. Isso vai virar uma área de pátio para os hangares provisórios que serão construídos das companhias aéreas onde tem o Tapume, que já foi demolido. futuramente, tudo vira Taxiway. Então, aquela Taxiway lá do começo ela vai virar duas a partir da primeira posição de finger que vai ser construída no primeiro terminal. E ali, uma Taxiway continua onde é atualmente que a gente está vendo ali e a outra Taxiway vai passar exatamente aqui onde a gente está. Essa área, atualmente, a gente está vendo a área remota ali atrás, onde eu estava agora há pouco, hangares de manutenção das companhias aéreas, aqui o pátio da Gol, lá atrás o pátio da Latam, os hangares da Latam onde a gente já fez vídeo também, mas no futuro aeroporto de Congonhas aqueles hangares serão removidos e a área da Latam vai ser realocada. Vai para um outro lugar porque aquela área vai virar a Taxiway. Então, os hangares das companhias aéreas atualmente não estarão mais nessa área porque vai ter posição de estacionamento de aeronaves, as pontes de embarque, os fingers que eu falei antes também, eles continuarão aqui onde está passando aquele ônibus atrás e para a movimentação das aeronaves tudo isso vira Taxiway. E aí, lá naquela área que eu tinha falado da aviação geral que também vai mudar de lugar, os hangares das companhias aéreas serão passados para lá. Tem uma parte interessante também, aqui em Congonhas tem o controle de aproximação São Paulo que já tem vídeo aqui no Aeroporto Trás de Aviação para você assistir e entender o que é e como funciona, mas a gente consegue ver uma antena do APP São Paulo. Aquela antena também vai mudar de lugar porque ela está na área onde será Taxiway. Esse trabalho é interessante porque como é uma antena que é dos controladores de voo do controle de aproximação não dá simplesmente para tirar aquela antena e depois colocar no outro lugar. Não, a antena nova vai ter que ser colocada no lugar novo, vai ter que ser homologada, entrar em funcionamento, tudo certinho para só daí eles removerem aquela antena. mais uma área que vai mudar de lugar, o hangar da Azul, junto com os outros hangares e outras companhias aéreas, então uma área de pátio, de manutenção, tudo isso faz parte da Taxiway que eu estava falando antes. Então, esses hangares vão ser removidos. saindo da área onde estão os aviões e vindo aqui para a área onde os passageiros chegam no aeroporto de Congonhas, porque não é só aquela área dos aviões que vai mudar. Aqui na área de terminal também tem muitas alterações, só que vale lembrar o seguinte, tem muitas coisas no aeroporto de Congonhas que são tombadas pelo patrimônio histórico. Isso significa que não pode mexer. E esse saguão principal do aeroporto é uma dessas áreas. Então, esse guarda-corpo, o piso desse quadriculado branco e preto, as colunas, toda essa área é tombada. Então, isso vai manter, eles não vão mudar, só que vai, o que vai mudar na verdade é a função dessa área. Hoje, o que a gente está vendo é passageiros chegando, desembarcando dos táxis e entrando sob a escada rolante para embarcar ali onde tem o raio-x e chegar finalmente na sala de embarque que tem aquelas 12 pontes de embarque que a gente viu lá fora. Não vai ser mais assim, essa área vai ser de desembarque. Os passageiros vão desembarcar lá nas novas pontes de embarque, naquelas 19, da área que eu mostrei agora há pouco, vão se deslocar até aqui e essa área vai ser um saguão intermodal. Ou seja, os passageiros chegam aqui e daqui podem embarcar nos táxis, em carro por aplicativo, vai ter uma conexão com a linha de metrô que está sendo construída também. Então, a área de saída para quem chegou de avião sai do aeroporto através desse local, mantendo essa estrutura histórica do aeroporto de Congonhas. Essa camiseta faz parte da nova coleção da loja Aero por Trás da Aviação, que é como que o avião se movimenta no ar. Ela é no tecido pima, um tecido bem legal, bem confortável, tem duas cores, essa e também azul. Essas camisetas estão disponíveis no site aeroporto de Aviação.com.br Vai lá, aproveita que a gente ainda tem o estoque de todos os tamanhos e também tem outros produtos novos que a gente acabou de trazer na loja Aero por Trás da Aviação, você vai gostar. O link está na descrição ou só escaneia o QR Code também que você vai lá rapidinho e já vai fazer parte da nossa família Aero por Trás da Aviação. E lembrando para você que tem o sonho de entrar na aviação, se tornar piloto de avião ou ser comissário, tem a escola Aero por Trás da Aviação. Olha, cursos gravados dessa forma mostrando a aviação de perto. Então a gente grava no aeroporto, voando os aviões, mostrando tudo como a aviação realmente funciona. Tem nada desse negócio de lozinha branca ou animaçãozinha, não. A gente vai para o aeroporto e mostra a aviação de verdade. Então esse vai ser o melhor jeito de você realizar o seu sonho de entrar para a aviação. vai lá, escolaaero.com.br, o link também está na descrição e agora aparecendo no QR Code. Você vai gostar, comece a realizar o seu sonho agora. Não é só dentro do aeroporto que tem área tombada pelo patrimônio histórico, mas aqui fora também. É um hangar histórico com características únicas e o principal dele é a estrutura toda em madeira de uma forma com metodologias construtivas que não são praticadas mais hoje. Então por conta disso ele não entra no plano de demolição, ele continua aqui. Mas e aí, Michel, o que vocês vão fazer com esse hangar? A ideia que a gente teve foi deixá-lo junto com o terminal de passageiros e fazer desse hangar uma sala de embarque remota, temática, que traga para o passageiro toda a história da aviação e que ele se sinta abraçado por isso pelo passado de Congonhas. Cara, isso é muito legal. Por isso que eu falei antes que muita gente vai preferir embarcar por aqui pela área remota para estar nesse hangar e ver de perto porque hoje é uma área que as pessoas não têm acesso, é uma área de manutenção da companhia aérea, então ninguém pode entrar aqui a não ser autorizado pela companhia. Agora, e como é que fica essa área que nós estamos? Vai ser uma área remota? Exatamente. As baias de ônibus vão ficar na frente do hangar e toda essa área que a gente está aqui a gente vai concentrar a maior parte das posições remotas de aeronaves. Para quê? Para que o percurso do passageiro da sala remota para a aeronave seja mais curto também, então é mais eficiência, mais conforto para o passageiro. Muito bom. Então a gente, hoje, você tem uma área remota aqui do lado, né, e você tem uma distância longa de onde o passageiro embarca, então ele fica um tempo maior dentro do ônibus, o objetivo é encurtar isso deixando tudo nessa área. Exatamente. Muito bom. Michel, legal demais. Cara, eu estou muito ansioso para ver como é que esse aeroporto vai ficar, né, dá para a gente já matar um pouco a vontade com as imagens que a gente deixou no vídeo, né, do projeto, mas a gente vai acompanhando o que vai acontecer. Para quem conhece o aeroporto de Congonhas deve estar perguntando, mas e o prédio da VASP? Vai entrar nesse projeto todo? Eles vão demolir isso daqui? Pois é, infelizmente não. Essa área toda da VASP tem um problema jurídico muito longo, então, para que o projeto todo aconteça, eles consigam entregar isso no prazo e finalize essa área da VASP não está inclusa, então esse prédio vai ficar, por enquanto, desse jeito. Então, quem conhece a história toda, fica aí o apelo, né, para tentar resolver esse problema que envolve governo do Estado, governo federal, um monte de coisa já há bastante tempo para que futuramente esse prédio também entre no projeto, mas dessa vez a VASP vai ficar aqui do jeito que está. É isso. Vou encerrar esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse projeto magnífico, muito grande que vai acontecer aqui no aeroporto de Congonhas. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo para todo mundo saber o que pode esperar do novo aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.